Item 14, processo 48.527.86.2009.31, recurso administrativo interposto pela companhia de interconexão energética, CIEM, em face do AI-41 de 2013, da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido as disposições da legislação societária. Diretor Rator, doutor Edvaldo Santana. Em 6 de 4 de 2009, a CIEM solicitou autorização para alteração do seu estatuto social, visando incluir a possibilidade de criação de uma reserva estatutária para a reforça de capital de giro. Em 6 de 5 de 2009, o pleito foi analisado e anuído pela SFF. Conforme disposto no despacho de anuência, a CIEM deveria encaminhar, no prazo estabelecido pelo parágrafo único do artigo 2º da Resolução 149 de 2005, um copo de auto constitutivo registrado em cartório para efeito de atualização cadastral junto à ANEL. A SFF constatou que até 2011 a empresa não havia encaminhado a referida documentação, motivo pelo qual alvorou o TN 50, de 29 de 4. Diante da não manifestação ao TN, em 4 de 4 de 2013, a SFF emitiu o AI com multa de quase 33 mil reais. Em 15 de 4, a CIEM apresentou recurso contra o AI, requerendo sua anulação. Segundo ela, o AI se baseou na sua não manifestação ao TN, o que não havia ocorrido, já que ela havia encaminhado a carta CIEM 003, de 17 de 5 de 2011, recebida pela ANEL, segundo a empresa, em 19 de 5 de 2011. Em 16 de 5 de 2013, a SFF, após a análise do pedido de consideração, manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo para a diretoria. Em 27 de 5, fui sorteado para relatar o processo e, em resposta à solicitação da minha assessoria, a Procuradoria emitiu o parecer 398 de 17 de 7. É o relatório. Procuradoria. Por meio do parecer número 398 de 2013, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Para comprovar que havia encaminhado a manifestação ao TN, e não ao AI, a CIEM apresentou cópia da carta CIEM 03, sem assinatura e sem carimbo de protocolo de recebimento pela ANEL. Informou que o envio no prazo legal, via Correios, e como prova juntou o documento numerado. Entretanto, segundo a Procuradoria, não importa a data em que o recurso, no caso a um TN, a manifestação do TN, saiu da empresa e sim a data em que o recurso foi entregue ao protocolo da ANEL. Aqui eu tenho que precisar melhor o item 10, que fala que a Procuradoria esclareceu que o fato de não conhecer o recurso, não, o recurso é conhecido. O problema era o não envio do TN na data que tinha sido pedido. Não prejudicou o direito de defesa, pois a petição da CIEM não trouxe fatos novos, uma vez que a documentação trazida por aquela petição já demonstrava a extrapolação do prazo objeto da não conformidade 1. Quanto ao mérito, a CIEM informou que o atraso no envio da documentação exigida ocorreu por falha de controle interno provocada pelo recurso de tempo até sua aprovação pela Assembleia, que foi de quase um ano após o despacho. Por esse motivo, e por esse envio, não construiu uma obrigação habitual. Llegou adicionalmente que em 28 de 2 de 2011 enviou ao MME tal documento, MME. Nesse sentido, entendeu que não há infração, porque mesmo com atraso, enviou espontaneamente as alterações do Estatuto Social e tal irregularidade não implicou em dano aos consumidores ou à sociedade. Eu acho que a MME, porque naquela época estava em mudança lá a categoria da empresa, que antes era uma comercializadora, passou a ser um transmissor. Segundo a Procuradoria e a SFF, a argumentação de que cumpriu, mesmo que tardiamente a determinação, não desqualifica a existência de infração e impõe a instalação de procedimento punitivo. No presente caso, as alterações do Estatuto Social da CIEM foram realizadas em 29 de 3 de 2010 e registradas na Junta Comercial do Rio de Janeiro em 21 de 5 de 2010. Mas as cópias desses atos só foram enviadas ao anel após a aprovatura do TN, 29 de 4 de 2011. Em relação à dosimetria, a Procuradoria opina pela adequada tipificação dos atos e correta tipificação da pena aplicada. Entretanto, ponderou que a possibilidade de conversão da multa por advertência requerida pela CIEM poderia ser avaliada pela diretoria em relação ao potencial ofensivo da inflação. Entendo que a inflação cometida tem pequeno potencial ofensivo e acho prudente converter a penalidade de multa em advertência, uma vez que foram atendidos todos os pressupostos. Na realidade, quando a empresa pediu a alteração do seu Estatuto, a autorização dela era como uma comercializadora. E, por isso, essa é uma das razões que eu acho que também ajuda, como um atenuante na redução da transconversão em advertência. Além disso, traço da empresa que jamais, pelo menos na consulta que eu fiz, se envolveu em qualquer tipo de infração desde que foi autorizada em 1998. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer, no mérito, acatar parcialmente o recurso administrativo e deposto pela CIEM, contra o auto de infração 41 de 2003, levado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprida as disposições da legislação setária, no sentido de converter a penalidade de multa em advertência. É o voto. Em discussão, é aqui, de fato, questão de pequeno potencial ofensivo, mas que a empresa fez uma atrapalhada geral, fez, né? A manifestação tem lá para o Ministério, depois de um ano, anda realmente. Mas eu acho que aqui, dado que, na minha maneira de ver, atende a situação, tanto pelo fato de não ter punição no histórico, como você colocou aí, dado que, na minha maneira de ver, também é de um pequeno potencial ofensivo, acho também que é pertinente a conversão da multa em advertência, como proposto. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela CIEM contra o auto de infração 41-2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido as disposições da legislação societária, no sentido de converter a penalidade de multa em advertência. Próximo item.